Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma competição frenética online, aqui na quarta temporada de Fall Guys Ultimate Knockout. Quarta temporada que é a temporada futurística, e essa agora não é bem a quarta temporada. Essa aqui é a temporada 4,5. Como assim a temporada 4,5? Isso acontece em toda temporada. Sai uma temporada nova, e depois de um tempo, eles lançam a atualização de meio da temporada. A atualização de meio da temporada pode trazer modificações para as fases já existentes, ou pode também trazer aí fases novas. Parece que essa atualização traz as duas coisas. Ela traz modificações e traz também fases novas. Quais modificações são essas? Por exemplo, esses negocinhos giratórios aí. Isso não tinha nessa fase. Isso é uma modificação que veio aí com a atualização de meio da temporada da quarta temporada. Então temos uma novidade. Aqui nesse desafio nós temos aí agora uns esqueminhas aí, uns martelinhos giratórios, que se ele te acertar, obviamente ele pode te jogar para fora e você se lasca. Você cai e você tem que recomeçar aí a partir do último checkpoint. Caraca, tá embaçadíssimo, hein? Tá embaçadíssimo a bagaça aqui. Então eu selecionei aqui a opção só para jogar em fases modificadas, só no que foi modificado ou alguma coisa nova que tenha vindo aqui para essa quarta temporada. Para essa atualização de meio da quarta temporada. Então sempre que sai uma atualização como essa, por exemplo, vai sair a quinta temporada. Quando sair a quinta temporada, eles lançam também uma opção para você jogar só nas fases novas da quinta temporada. Então estou aqui jogando na opção de participar só dos desafios novos. A gente só vai ver novidade aqui na bagaça. Então já aproveita aí para deixar o seu like. Não vai esquecer, clica no gostei, clica no joinha e inscreva-se aqui no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. O cara não vai para frente porque eu estava achando estranho. O cara voando, voando, voando e ele não ia para frente para passar pela linha de chegada. 42 se classificam aqui. Embaçadíssimo, hein? Eu não joguei ainda. Depois dessa atualização de meio da temporada, eu não joguei. Eu não conheço as modificações. Não sei quantas fases novas tem. Eu ouvi dizer que haveriam fases novas. Talvez uma, talvez mais. Não sei, mas não conheço nada. Nada, 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 nada. Estou entrando aqui pela primeira vez. Os objetos giratórios ali já me pegaram de surpresa. Consegui me sair bem. Cheguei até em uma boa posição. E o importante é que eu estou entre os classificados. Eu vou aí para a próxima etapa. O jogo é muito legal. Pista de esqui. Pista de esqui é da terceira temporada. É uma fase da terceira temporada. Se ela está aparecendo aqui, pela opção que eu selecionei no jogo, se ela está aparecendo aqui é porque ela foi modificada. Ah, já dá para ver, ó. Tem aquele gelzinho, que é um gel antigravidade, que você tem menos peso dentro daquele gel. Então está diferente. Essa primeira rampa também está diferente. Aqui tem aquele botãozinho, aquela... Ah, é uma luvinha. É uma luvinha que dá um soco, te joga para cima. Já consegui passar. Eita, nós. Aqui temos outra novidade na bagaça, olha só. Tem esse fã aí que fica girando, essas pás que ficam girando. Estou dentro de um fluido, eu consigo pular bem mais alto. E tem os hexágonos ali no final, onde você tem que cair. Eita, consegui. Que é outra novidade. Nada disso tinha nesse desafio aqui. Eita, caí, que droga. Nada disso tinha antes dessa atualização de meio da temporada. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, nós estamos... Tudo não, mas estamos vendo vários elementos novos aqui. Bacana, gostei. Tem que passar, consegui passar, ganhei um pontinho. Eu estou com 12. Se eu cair lá no meio, eu acho que eu me classifico, hein? Não consigo mais 3 pontos. Mais 5 pontos. Caraca, me classifiquei com excedente de pontos. Me classifiquei com 17 pontos. E eu precisava só de 15. Olha a bruxinha bonitinha da vassoura de não sei do que, que eu nunca sei o que essa música fala. Da bruxinha bonitinha. Eu tenho essa skin dessa bruxinha aí, também mostrei pra vocês. Mais uma vez classificado, malandragem. Hoje eu estou com uma skin nova. Hoje, que novidade, né? Que vídeo que eu não fiz com skin nova. Que vídeo de Fall Guys que eu fiz sem uma skin nova. Cada novo vídeo, uma nova skin. Hoje eu estou com a skin de Alien Peludo. É isso que eu trago pra vocês hoje. Um Alien Peludo. É o nome dessa skin mesmo, tá? Eu não invento, não. Então, é o nome que o jogo dá. O jogo chama essa skin aí, esse traje de Alien Peludo. Porque realmente vocês perceberam que ele tem bastante pelo, cabelo grandão. Tem até um topetão. Esse Alien aí. Vamos ver qual será o próximo desafio. Se vai ter realmente alguma novidade. Alguma fase nova ou não. Então, heróis do hoverboard. Caraca, meu. Se está aqui, é porque foi modificada. É porque essa fase foi modificada. Essa fase por si só, esse desafio por si só, já é bem difícil. Eu acho um desafio difícil. Esse heróis do hoverboard aqui. É um desafio embaçado. Ih, já vi uma coisa nova ali que vai dificultar muito a minha vida. Ih, rapaz. Já vi uma coisa nova ali que costuma dar trabalho. Que é o ventiladorzinho. Tem um ventilador no meio do caminho que joga um vento e te lasca. E já vi que tem aquele ventilador ali que eu posso me lascar. Bom, vamos ver o que vai acontecer. É um desafio bem difícil, como eu falei. Eita, já errei o primeiro pulinho. Já levei um capote aqui. Todo mundo empurrando. Todo mundo não consigo passar pela bagaça. Passei quando levantou o laser. Esse eu fui empurrado. Nem sei o que aconteceu. Olha o ventilador. Você não pode ficar muito dando... Deixa eu ver. Eu acho que correndo em direção dele. Vou correr meio em diagonal aqui. Ah, só que eu tenho que me preocupar com o vento e tenho que me... Ai, meu Deus! Caraca! Me empurrou! Não acredito. Ah, que vacilo. Eu achei que tinha só o ventilador que ia me empurrar com o vento. Mas era o ventilador de um lado e do outro lado tinha o canhão jogando também objetos. Se qualquer um daqueles objetos acerta você, ele tem um poder absurdo. Ele te joga muito longe. Então você tem que se preocupar com os dois lados. E eu não consigo olhar. Porque eles são opostos, né? Um tá na sua frente, o outro tá nas suas costas. Não dá pra você olhar os dois ao mesmo tempo. Ixi, esse se lascou. Caiu na rampa aí embaixo. Ele não vai sair mais daí. De jeito nenhum. É uma abelhinha. Tentou segurar no laser. Não vai dar muito certo. Você querer segurar no laser. Mas beleza. Vamos acompanhar só esse aí até o final. Porque aí eu já fico conhecendo essa fase. Pra da próxima vez que eu jogar, eu não ter mais nenhuma surpresa. Olha, ele empurrando o cara pra fora. O lobinho, que lazarento. Então vamos ver essa fase até o final. Acho que não tem mais surpresa não, né? O final aqui é igualzinho era anteriormente. O que atrapalha bastante no meio do caminho é aquele ventiladorzinho. O canhão já tinha. O canhão que jogava coisas, ele já tinha. Só colocaram de novidade o ventiladorzinho mesmo. Vou sair da partida. Vou jogar mais uma vez, né? Primeira vez que eu estou jogando aqui nessa atualização de meio da temporada. A atualização que nos leva pra temporada 4.5. Reparem que pela primeira vez na história desse jogo, você pode passar do level 40. Eu já estou no level 41. Em todas as outras temporadas, na primeira, na segunda e na terceira temporada, o nível mais alto que você chegava era o nível 40. Você vai subindo de nível e você vai ganhando recompensas, né? Junto e misturado aí é o nome dessa seleção de fases aqui, né? Que saiu com essa nova atualização. Então, na quarta temporada, é a primeira temporada que você pode passar do nível 40. Você pode chegar até o nível 50. Chegou no level 50, você não sobe mais de nível. Aí você só vai subir de nível e ganhar prêmios por isso na temporada seguinte. Bom, esse aqui é um desafio que já existia, claro. Só que já deu pra ver que ele tá modificado também. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas é normal que você tenha três opções para você escolher, para você jogar. Então tem a opção normal. Se você deixar no normal, você vai jogar em qualquer desafio. Eu coloquei aqui na opção para jogar só nos desafios novos. Ou fase nova ou fase modificada. Eu coloquei essa opção. Você pode deixar o normal. O normal vai servir para você jogar em qualquer fase. Qualquer fase do jogo, modificado ou não. Você tem a opção para jogar em grupo, como eu já mostrei para vocês. E a opção para jogar, que essa terceira opção vai mudando sempre. Agora essa opção é para você jogar só nas fases novas, só nas fases modificadas. Geralmente é a galera que manja que clica nessa opção. É a galera que já joga esse jogo melhorzinho. Então geralmente não tem besta jogando aqui não. É só o pessoal que sabe jogar. É só o pessoal que joga bem. Curto-circuito. Curto-circuito eu mando bem. O que não quer dizer nada agora. Porque essa fase foi modificada. Se ela está aqui, se ela apareceu aqui é porque ela foi modificada. Vamos ver aí qual a modificação. Tá, já enxerguei uma modificação. Facilitou a vida nessa primeira etapa até. A modificação não tem mais os socos. Aqui, meio dificinho. Nossa, vi um machadão ali no meio que não tinha antes. Não sei, parece que não me... Ah, vi umas peças de pinball ali também. Mas parece que sim, muitas novidades. Parece que não deixaram esse desafio aqui muito nível hard não. O desafio anterior aí eu achei meio hard. O desafio lá também do hoverboard, achei também meio hard. Porque ele já era hard, naturalmente. Ainda colocar um fan lá, um ventilador para jogar vento em você. E te jogar para fora do hoverboard. Foi aí que eu me lasquei. Aqui vamos ver se está muito... Uh, consegui passar. Que beleza. Ah, não. Me pegou o laser. Ai, que droga. A barrinha laser conseguiu me pegar aqui. Bom, passando aqui, aparentemente está mais ou menos a mesma coisa. Ah, isso aqui te jogava para frente antes, não? Ah, não consegui passar por aqui. Vamos por esse lado. Todo mundo já querendo me alcançar. Só 24. Se classificam nessa etapa. Olha o pulão quase que eu fui pego pelo machadão. Dei muita sorte. Aqui está normal, aparentemente. Ah, eles mudaram essas plataforminhas. A da frente ali te jogava para frente. E agora ela joga para trás. E essa aqui também que te jogava para frente. Agora ela joga para trás. Então quem já vem na manha que tem do jogo anterior sem a modificação, se lasca aqui. São duas voltas aí para você ganhar só 24. Oh, como é que esse pessoal subiu nessa parte aí? Porque esses blocos estão mais altos. Eu nem vi como eles conseguiram subir aí. Aí, consegui passar pelo primeiro laser. Consegui passar pelo segundo laser. Aos trancos e barrancos eu consegui passar pelo terceiro laser. Vamos que vamos. Vários lasers aqui. Agora a gente vai entrar na gosminha. Essa aqui me deixa mais pesado. Eu não consigo pular. Eu consigo pular, mas bem pouquinho. Aqui me deixa mais leve. Olha só. Já consigo pular altão. Quase que o machadão me pega. Mais uma vez. Vamos que vamos. Um socão ali por trás de mim. Tentou me acertar. Não conseguiu. Vamos na plataforma. Me jogou lá para cima. Quase que eu caio na plataforma. Aqui me joga de volta. E eu estou quase para ser classificado. Vou me classificar. Classificado. Caraca. E a galera está vindo rápido. Aí se eu demorasse um pouquinho mais, era capaz de eu me classificar, hein? Como eu falei para vocês, geralmente quem entra aqui, quando sai assim. Saiu a atualização de meio da temporada. E você tem a opção de escolher só as modificadas. Geralmente é a galera que manja da bagaça. É o pessoal que já está acostumado com dificuldade. 24 classificados aí para a próxima etapa. E nenhuma novidade até agora, né? Achei que o jogo traria fases novas. E nenhuma novidade aí. Opa! Só porque eu falei. Olha aí. Botões frenéticos. Aperte o botão que acende para marcar ponto e derrotar seu rival. Isso é novidade. Isso aqui não tinha. É uma fase nova. A fase que veio com essa atualização de meio da temporada. O que é isso? Várias arenas. E pelo que eu entendi, eu tenho que apertar o botão antes do meu adversário. Eu tenho que apertar o botão antes do meu adversário. Então, eu fasto lá. Não wanderings nothing. Mas não estou deixando meu olho. E eu tenho que apertar o botão antes do meu弟. E eu quero apertar o botão antes do nosso Eu amo a todos isso. E eu amo-tei que eu assim mesmo com esse negócio. Eu estou chegando. Eu escolhi com commitment. E eu coliço. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Primeiro lugar, hein? Ainda apareceu o primeiro lugar. Depois que eu entendi como que funcionava, são várias arenas, cada arena com uma dupla. E eu tô disputando contra um cara e você tem cada uma das outras arenas, outras pessoas disputando contra outros caras. E eu acho que eu fui o que mais pontuei entre todas as arenas. Porque apareceu o primeiro lugar, não deve indicar que eu só ganhei daquele cara que tava comigo. Porque quem ganhar sempre vai ser o primeiro lugar, então... Eita nóis! Gelo fino! Round final! Caraca, será que eu fui o melhor? E eu nunca tinha... Nem sabia que existia essa fase nova. Legal! Gostei dessa fase nova aí. Bacana, uma coisa que eu não tinha visto nesse jogo até então. De você criar várias arenas e é... X1. É todo mundo em X1. Cada um tem o seu adversário ali. Todo mundo em X1. Muito legal! Gostei pra caramba! E é aqui o gelo fino, só que um gelo fino também. Como todas as fases que apareceram aqui. Se não é fase nova, é fase modificada. E essa fase é uma fase modificada. Porque eu tô aqui naquele gel antigravitacional. Eu dou um salto bem maior. Isso vai dificultar a tua vida, com toda a certeza do mundo. Isso vai dificultar a sua vida. Vai dificultar por um lado, mas vai ajudar do outro. Porque antes você morria porque você ficava isolado, por exemplo, num grupo de hexágonos. E aí acabavam os hexágonos e você não tinha pra onde pular. Só tinha hexágonos lá do outro lado. Agora você vai alcançar lá o outro lado. Então você tem essa vantagem. É provável que a gente morra aqui mesmo por falta total de hexágonos. Porque o pessoal vai pular agora em qualquer hexágono que sobrar. Porque agora todos nós estamos levinhos. É como se todos nós estivéssemos jogando na lua. Você consegue dar um pulão, olha só. Você cai devagarzinho, lentamente. Que bacana. Gostei desse gelo fino modificado assim. Desse jeito, olha só. E até agora só um foi desclassificado. Tá? Dos 12 que estão participando aqui, só um foi desclassificado. Aí, já tá acabando. Daqui a pouco você não tem nem mais onde pisar. Já tá... E vão acabar, pelo jeito, vão acabar todos os hexágonos. Ai, meu Deus do céu. Nossa, daqui lá tá acabando. Será que dá pra eu ganhar? Eu preciso... Ah! O cara bateu em mim ali, meu Deus do céu. Ah, mentira. Mas como assim, gente? Eu fui eliminado? Não tinha... Onde tava essa lata? Caraca, meu. E eu só fui desclassificado porque quando eu pulei o idiota do Lobinho, bateu em mim. Ah, que raiva. Era pra eu vencer. Mas tá bom. É a primeira vez que eu jogo aqui, nessa atualização de meio de temporada, até que eu fiz bonito. Cheguei no final e quase ganhei. Né? Fiquei em segundo aí, que não quer dizer nada. Então é isso aí, meus amigos. Tá aí a atualização de meio da quarta temporada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se você quiser ver mais vídeos. Deixa seu comentário. E apresente o trabalho do canal para os seus amigos. Que hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.